Para conscientizar os motoristas sobre os riscos de beber e dirigir, principalmente nesta época do ano, quando aumenta o número de acidentes nas estradas brasileiras, estão sendo distribuídos em bares e restaurantes de todo o país um milhão de bafômetros educativos. A reportagem é de Carolina Becker. Todos os anos, com as tradições de festividade de Natal e Réveillon, ocorre o aumento do fluxo de veículos nas ruas e estradas brasileiras. E para diminuir o número de acidentes de trânsito neste período, que também é maior, o governo federal distribuiu a todos os DETRANS do país um milhão de bafômetros educativos. A ideia é conscientizar os motoristas sobre os riscos de beber e dirigir, principalmente durante as festas de final de ano. As pessoas vão realizando o teste, não tem caráter punitivo, é muito mais o caráter de advertência, o caráter educativo, é de mostrar, olha, você está vendo aqui, você não tem nesse teste condição de dirigir, você está dirigindo, então é nesse sentido a utilização do bafômetro. No feriado do Natal, 25 mil motoristas passaram pelo bafômetro nas rodovias federais. Mais de 800 foram reprovados e já vão pagar a multa com um novo valor, de R$ 1.915,40. 393 motoristas foram presos em flagrante por ultrapassarem o índice de 0,30 miligramas de álcool por litro de ar assoprado ou por apresentarem sinais de embriaguez e se recusarem a realizar o exame. Para ajudar a diminuir essas ocorrências, o Ministério das Cidades veicula uma campanha publicitária para conscientizar a população sobre o perigo do álcool no trânsito. Peru assado Promessas de Ano Novo Mortes no trânsito Já está na hora de abandonar essa tradição de fim de ano. O número de acidentes dispara em razão das festas de Natal e Ano Novo. Não dê esse presente para sua família. Se beber, não dirija. Tomem cuidado, né? É um período que é para a gente celebrar a vida, não pode ser um motivo de tristeza, de morte, de tragédia para as famílias brasileiras. E esse é o grande apelo que a gente faz, é que esses atos que são pequenos e aparentemente pequenos, eles podem ter uma repercussão para o resto das vidas de cada pessoa. Daquelas que são ceifadas e das que ficam, que são privadas do convívio dessas pessoas que morrem no trânsito. Então, vamos lá.